Fala galera, esse daqui é o nosso roteiro de gravação. Eu vou contar pra vocês o que vai acontecer no capítulo de hoje. Vamos lá. Ricardo pergunta a Joana... Ih, caraca, não, isso aqui eu não posso contar não, peraí, peraí rapidão. Caio diz que não é... Não, isso aqui também eu não posso contar. Vocês acharam mesmo que ia contar alguma coisa pra vocês, não acharam? Ó, vocês querem saber mais? Entra lá no site do G-Show, mas vai rapidinho porque malhação podia nascer frio. Vai começar daqui a pouco. Fui.